Vou adorar Pular, até o sol raiar Gastão, me liga, você está embalada Quero que o dia com você, madrugada Dançar, pular, que hoje vai rolar Grupo batida Grupo batida Se você me olhar Vou querer te pegar E depois namorar Por dia então Que hoje vai rolar Gata, me liga, você está embalada Quero que o dia com você, madrugada Dançar, pular, até o sol raiar Gata, me liga, você está embalada Quero que o dia com você, madrugada Dançar, pular, que hoje vai rolar Obrigada